E você vem acompanhando aqui no Jornal da Tribuna as discussões sobre o veículo leve sobre trilhos previsto para começar a funcionar em junho do ano que vem entre Santos e São Vicente. Alguns pontos do projeto ainda são questionados e ontem aconteceu uma audiência pública para discutir o assunto. Enquanto as obras do VLT não ficam prontas, ajustes no projeto são discutidos. E uma das principais questões abordadas nas reuniões é por onde os trilhos vão passar na Avenida Francisco Glicério. Se será pela antiga linha do trem ou pelo canteiro central. No tempo do trem havia uma cancela quando você se dirige ao centro. E por que essa cancela? Porque efetivamente você tem que fechar aquele momento que o trem está passando ou o VLT futuramente passará. Então a ideia de colocar na área central é justamente para a gente liberar primeiro um tempo no sistema semafórico onde você tem uma fluidez melhor e também uma segurança melhor para o pedestre. Pelo projeto inicial o VLT passaria pela antiga linha do trem. Depois mudou para o canteiro central. Mudança que está sendo estudada pelo Ministério Público. O que o Ministério Público agora acertou com a MTU e recebeu ontem um relatório é para que ela procure demonstrar por que a mudança é melhor do que a versão original. Se você olhar o projeto todo vindo lá de São Vicente, ele está sempre lá. O Emery que está no canteiro central. Está sempre no canteiro central. Pela acessibilidade e pela facilidade que ele promove das conversões a direitas, pelo menor impacto que ele vai trazer sobre a circulação do sistema viário local, o entorno. Só por isso. Agora o Ministério Público tem 30 dias para avaliar. Além do traçado do VLT, outra pergunta que fica no ar é para onde vão as feiras que acontecem aqui na Avenida Francisco Glicério? A gente precisa viabilizar a feira e viabilizar o transporte. E essas coisas elas não são conflitantes. Elas só precisam estar sendo viabilizadas em locais separados. A gente precisa viabilizar a feira e viabilizar a feira e viabilizar a feira e viabilizar a feira.